Oi, ah, e aí? Paralho, vai Ah, 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 ah Vambora Vai começar a brincadeira Vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você vai ter 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 Eu não vi você Eu não vi você Tô na frente, tiro o peito, deixe alaçar É tomar no duço Sarando na grossa, vem Luzando na caça Esfregando a mióis Devagarinho, piranha, voltando pra não te parar Stab, forte, forte, forte Seda, ta embrazada, né piranha, ta embrazada Será, pica, ta embrazada, né piranha, ta embrazada Vai lá, pica, vai lá, pica, não, pica, não, pica no pau suave Senta no pau da celebridade Senta no pau, piraia, toma, 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 Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Caralho, caralho, peraça, pirata doida 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 Oi, como cê tá? Quero saber a coisa da sua calcinha Eu sou um doido pra te penetrar Tocas de vergonha na minha Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô com o olho pra te penetrar Pocas de negrão, bonotinha E não quero saber a cor da sua calcinha Não nego, que eu vou te deixar guardadinho Então senta, faz uma cedinha na minha festa E presenta, e hoje o menos íntimo acerta Tô com a minha, tô com a minha, tô com a minha Tô com o final Tô com o chefe, é bola na cara